Gente, chegou! Chegaram as suculentas que eu comprei pela internet. Eu tô super curiosa, ansiosa, e agora vou estar abrindo pra gente ver como é que elas chegaram. Não tem paciência de abrir devagar, ela tá de abrir rápido. Vamos ver, acho que é aqui, não sei se aqui é o fundo, vamos ver. Ai, essa hora também é mais grande. Vamos ver o que que tem aqui, como é que elas estão. Pra proteger, pra proteger é bastante aqui, pra elas não quebrarem. Mais, 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 mas tem que fazer isso mesmo, porque a suculenta é muito sensível. Qualquer coisinha ela, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver como que elas estão. Essa aqui é o que eles chamam de rabinho de tatu. Já vem com a florzinha. Chegou perfeita. Cheio de filhotinho, ó. Linda. Amei. Uma outra. Ah, tava apaixonada querendo meu colar de pérolas. Olha, gente, colar de pérolas. Eu já deixei morrer uma vez, não soube cultivar, agora comprei novamente. Tava apaixonada querendo muito. Lindo, bem verdinho, ó. Tá lindo. Todos eles eram muito bem protegidos, por isso que eles ficaram assim, preservados. Hum, esta aqui é uma suculentinha, é um cactozinho. Ele dá uma florzinha vermelha. Também muito bonitinho. Você tá fazendo plantio dele, já vai dar um vasinho cheinho já. Não foi caro, viu gente? Baratinho. Vamos ver esse aqui. Ah, tá. Esse cacto eu já tive, ele deu coxonilha, acabou morrendo. A opuntia variegata, eu acho que é uma opuntia, lindo, lindo, lindo. Eu tava querendo muito esse cacto. Eu tenho dele verdinho, desse variegata. Vou ver o outro. Hum, esse é o colar de pérolas macho. Eu acho que esse é o macho. Aquele é a fêmea, mais redondinho. e esse é o macho. Agora eu tenho os dois. Aqui, amei. Nenhuma dessas plantinhas eu tinha, gente. Agora eu acho que é o do tubarão. Tchã, 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 tchã. Olha que lindo. Gente, que lindo. Amei. Esse aqui, ele tem um nome chamado, o pessoal chama popularmente de tubarão. Porque ele parece, não sei se é a boca do tubarão. Tá bem enraizado, tá bem verdinho, olha. Lindo, lindo, lindo. Já comprei o vasinho pra esses cactos. Eu amei, tá. Todos eles chegaram muito bem. Eu indico, tá. Comprei com a Grazi, no canal Alma em Flores. Chegaram muito bem. Ela tem plantas muito lindas. E o preço muito bom. Então, eu indico, viu, gente. Se você gostou desse vídeo. Dê um joinha. E se inscreva no meu canal, tá bom. Tchau.